Olá galera, Bruno Alomeçã, o louco das bonecas aqui. E como vocês podem ver, hoje é dia de Barbie Extra. Trago pra vocês essa boneca que é a versão deluxe da linha Barbie Extra. Ela vem com vários outfits e que são combináveis entre si. E eu vou trazer pra vocês todos os detalhes da caixa. Começando pelo formato, então temos essa roda aqui. Como se fosse uma roda da fortuna, no qual a boneca está centralizada junto com o seu pet. E na parte de trás, temos a indicação para girar. E ao girar, nós temos acesso a todos os looks extras que vêm com essa boneca. Então, eu acredito que ela seja a primeira da linha que vem com acessórios extras. No que diz respeito a looks e acessórios para usar e mixar entre si. Então, aqui temos a informação de 30 looks, mais de 30 looks. Fazendo todas as combinações possíveis. O logo da linha Barbie Extra, em holográfico. A lateral é possível vermos mais detalhes, uma vez que é transparente. E no verso, temos fotos da boneca, ao invés da artwork de corpo inteiro. Eu confesso que eu preferi de artwork. Acho que pra dar continuidade às demais caixas. E aqui algumas opções de combinação dos looks. Eu aqui fui tirar a etiqueta, acabei rasgando um pouco. Então, comprometeu essa imagem. E aqui nessa parte, as advertências e recomendações do fabricante que nós já conhecemos. E bom, agora eu vou remover essa beleza da caixa. E já volto pra continuarmos o review aí mais de perto. E bom, gente, voltei com a Barbie Extra Deluxe fora da caixa. Bom, e aparentemente ela não tem um nome nem um número. As demais bonecas da coleção tem um número na lateral da caixa. Aqui eu procurei e não achei o número dela. Então, acredito que realmente ela não tenha. Então, a caixa, como eu mostrei, ela é composta de três partes. Nós temos o fundo, que é essa parte com a ilustração. Nós podemos abri-la. E aqui temos acesso a esse mecanismo, que é o que faz a boneca ficar presa na caixa. Como se fosse um suporte. E aí, ao remover essa parte daqui, plástica, nós temos acesso, que é no qual, aonde a boneca está presa. Então, essa é a parte da frente da caixa. Então, nós temos essa parte, no qual a boneca vem presa aqui, no suporte que eu falei. Temos a região, esse gancho. Aqui é a parte do mecanismo da roleta. Então, para removermos, é só puxar essa parte do suporte. Ele é removível. Então, nós retiramos essa parte da caixa. E temos acesso a essa parte com os demais acessórios, no qual é só removermos também. E, bom, vamos ao review dessa gatinha. Vou começar mostrando para vocês todos os acessórios extras que vem com a boneca. Sem acessórios que já estão vestidos nela. Então, temos essa peça de tule lilás. Que tanto pode ser usada como uma capa aqui na parte de cima. Uma saia aqui no final também. Enfim, é muito versátil. Temos essa outra peça também, nesse mesmo modelo da saia de tule. Como se fosse uma versão menor. Então, também é possível usá-la na região dos ombros, da cintura ou no final, aqui dos tornozelos e também até no joelho. Dependendo da criatividade. Até na cabeça pode ser usada como um adorno de cabelo. Temos essa saia preta com esse tecido imitando um vinil. Então, ela é preta com esse detalhe de um laço aqui na região frontal, costurado. É uma peça muito bonita. Temos a calça, nesse tecido bem disco. Chega a lembrar um lurex. E ela tem uma certa elasticidade. Porém, se a gente esticar muito, vai acabar distorcendo essa estampa. Na parte de cima, nós temos duas camisetas. Então, uma com essa estampa de gatinhos. Nesse modelo mais off-shoulder. E a outra, que é uma regata. Num tecido, ambas são em algodão. Porém, essa daqui tem uma estampa que remete a colares aqui na parte da frente. E ela tem esse tom neon. E os acessórios. Nós temos uma bolsa branca. Porém, é um modelo que nós já conhecemos. Com relevos e diamante aqui na parte de cima. Temos esse cinto aqui, branco, em formato de laço. E eu fiquei um pouco chateado porque o meu está com acabamento bem ruim. Então, é possível ver essas rebarbas de plástico que não foram retiradas. Temos esses óculos. Nesse modelo preto. Com as lentes transparentes. O detalhe dessa orelha de gatinho na parte de cima. E a parte de baixo. Esses três cílios. Eu achei bonito. Gostei. Temos uma tiara em formato de orelha de gatinho. Também no mesmo tom fluorescente, neon. Da regata. Um espelho dourado. Porém, ele não tem um efeito metálico. E a parte da frente é apenas um adesivo colado. Fazendo alusão ao espelho. E sapatos. Nesse modelo de Pip-Tool. Lilás. Com detalhes de pedras aqui na parte da frente. E no salto. E bom, uma das coisas também que me deixou um pouco desanimado em relação a ela. É o pet. Afinal. É esse modelo de gatinho que nós já conhecemos. É o mesmo da Barbie Extra número 4. Só que o dela é branco. Aqui ele é um cinza bem clarinho. Embora ele tenha o efeito da coroa dele cromada. Então, é esse dourado metalizado. E uma coleirinha dourada. Com aquele efeito plástico. Com a palavra Meow. E aí eu peguei aqui só para vocês verem uma comparação. Ele é um pouco maior. Do que o pet da Barbie Extra número 4. Viu? E olha como a pintura faz diferença. É apenas um cromado. Mas parece que é uma outra peça. Bom, e agora vamos mostrar aí. A Barbie. Eu coloquei ela no suporte. Lembrando que essa linha não vem com suporte. E vou começar mostrando. A parte mais problemática dela. Que é esse cabelo. Que apesar de ser lindo. Esse tom de azul bebê. Infelizmente é aquela fibra de nylon. Bem ruimzinha. Vocês já podem ver que o da minha veio bem bagunçado. Na parte de cima temos esse penteaço. Com essas duas mechas frontais. Porém a parte de trás. Ela é bem calva. O couro cabeludo dela é pintado de azul. Para dar uma disfarçada. Mas gente. Vem muito espaçado. Entre um. Uma mecha e outra. Enfim. É uma pena. Em relação ao face mold dela. Eu confesso que é um dos meus favoritos. Afinal. Eu amo esse face sculpt da Skipper. Então aqui. Ela tem os olhos azuis. Uma sombra. Verde. O delineado de gatinho. A máscara de cílios tradicional. O batom é um rosa. E tanto os brincos. Quanto o colar. Tem esse efeito. Metalizado. Cromado. Sendo os brincos em dourado. E o colar em prateado. Mas olha como dá a diferença. Fazer esse acabamento. Para simbolizar. Acessórios. Eu acho que toda a linha extra. Deveria vir assim. Obrigatoriamente. Então já vou aproveitar e mostrar. Os acessórios. Aqui das duas pulseiras. Uma é cromada. Em prateado. A outra é branca. Em relação ao outfit. Esse primeiro look. É um vestido. Com a proposta. De ser usado. De dois lados. Então é possível. Usar com essa estampa. Verde. E lilás. Com esses corações. Com rosa. E azul claro. Também com corações. E os sapatos. Também. São esse modelo. Que nós já conhecemos. Prateado. Com relevo. Aqui de pedrinhas. E na parte do tornozelo. Essas pedrarias. Um pouco mais pesadas. E a primeira peça. Que vem com ela. É esse casaco lilás. Na parte de fora. Ele tem essa textura. De pelúcia. E na parte de dentro. Ele é forrado. Com esse material. Um poliéster. E aqui. O fechamento. É por velcro. Nós temos esse detalhe. De um laço preto. Então. É uma peça. Que é possível. Utilizá-la. Na cintura. Para dar um efeito. De saia. Ou podemos usar. Na parte de cima. Dando um efeito. De uma capa. E bom. Agora eu vou vestir. Os outros looks. E já volto. Para mostrar para vocês. Esse é o segundo look. Que eu escolhi. Para colocar na boneca. Não sei. Se ele é o meu favorito. Mas eu confesso. Que eu gosto. A calça. Ela é um modelo. Mais hot paint. Então fica bem. Até a região. Do umbigo. Cobrindo. A blusa. Como eu falei. É esse modelo. Off shoulder. Então. Eu confesso. Que eu gostei. E aí eu coloquei a bolsa. E esse modelo de sapato. Esse é o terceiro look. Eu montei. A saia preta. Com. A regata verde. Os óculos. Eu coloquei o espelho aqui. Porém é um acessório. Bem aleatório. Então não tem muito o que fazer. Eu acho que ele sobra. Na proposta da boneca. Eu mantive os primeiros sapatos. E bom galera. Esse foi o quarto. E último look. Que eu montei. Só para utilizar todas as peças. Então. Eu utilizei o vestido. Que eu não falei. Mas como ele é de lycra. Ele não tem nenhum fechamento. Então. A própria modelagem dele. E o fato de esticar um pouquinho. Sugere que a gente use. Sem precisar. De fechamento por velcro. E aí para compor. Este look. Eu usei. Os dois. As duas saias. Em formato de babado. Coloquei essa na parte superior. E essa. Na parte dos joelhos. Para formar esse. Modelo de vestido mais sereia. Usei esse cinto. Em formato de laço. Na região da cintura. Mas ele também. Dá para usar. Como tiara. Na parte de cima. E coloquei a tiara. De gatinho. Que vem. E que eu achei. Um pouco desnecessária. Também. Acho que ela sobra. No contexto. Mas é isso galera. E me contem. Aqui nos comentários. Se vocês curtiram. Ou não. Como colecionador. Eu acho que ela é um pouco. Decepcionante. Embora. Como experiência. Pensando. Que é uma linha. Playline. Para crianças. Eu acho que super funciona. A questão das possibilidades. De poder. Usar a criatividade. Para compor. Novos looks. E nesse sentido. Eu acho que ok. Mas no geral. Gostei da boneca. Acho linda. Enfim. O homem se fez mal. De Deus Keeper. Acho que funciona. Em relação a proposta. E é isso. Comente o que você achou. Me siga nas redes sociais. Arroba. O louco das bonecas. Para as novas. Vídeos e lançamentos. Ative a notificação. Aqui do canal. Para você saber. Quando eu enviar. Vídeos novos. E é isso galera. Muito obrigado por assistir. Até o meu próximo vídeo. E tchau, tchau.